Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus e abriu o fórum regimental, estamos presentes o nosso ministro representante do Instituto de Contas, Dr. Mário Zerge, declaro aberto a sessão de número 80, iniciando o julgamento do processo de número 115, 1363, que tem como relatório o conselheiro Valmir Gomes de Beira, que eu passo a palavra. Obrigado, senhora presidente. Bom dia, doutor Malheiro, bom dia, doutora Maria de Jesus, bom dia, doutor Mário Sérgio, bom dia, amiga Érica. Passamos ao processo, relatório. Este é um processo de apuração de responsabilidade do prefeito do município de Acer Brasil, senhor Antônio Barbosa de Souza, em razão da ausência de cadastro no sistema de licitação deste Tribunal, LICOM, dos contratos números 1, 2 e 3, todos de 2019, em descumprimento ao artigo 1º, parágrafo 3º, da resolução TCE-97. Em relatório preliminar, análise técnica, as folhas 9 e 10, a 2ª IGCE, observou que, em nova consulta realizada ao referido sistema, constatou-se que permanece a ausência dos contratos no portal de licitação e contratos deste tribunal, propondo, ao final, a audiência do responsável para apresentar razões desjustificativas. citado o gestor, que é doce e inerte, emitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 22 barra 23. Este é o relatório, senhora presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro. Bom dia a todos, nobre presidente do CINEA, nobre relator Valmir Ribeiro, nobre conselheiro Malheiro e nobre conselheira Maria de Jesus. Trato e cumprimento a resolução do Unicom, por parte da Prefeitura de Acese Brasil, processo no qual foram constatadas três omissões de cadastramento dos contratos nº 1, 2, 3 de 2019, chamada a defesa, o responsável não se pronunciou. Por isso, a sugestão do MPC de aplicação de multa ao implicado com base no artigo 89 e 5, 2, 3 da Corte. É o parecer. Vou falar, meu senhor voto, para preferir seu voto. Ok, presidente. Voto, diante do discurso visto e analisado o presente processo, e ainda, com substanciado na análise técnica da segunda IGCE, bem como, no doutor parecer do Ministério Público de Contas de Folhas 22, barra 23, concluo votando 1 pela aplicação de multa ao senhor Antônio Barbosa de Souza, prefeito do município de Acese Brasil, no valor de R$ 3.570,00, com fundamento no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 3893, e artigo 5º da Resolução TCE 97, em face da ausência de cadastro no sistema de licitação deste Tribunal LICOM, por parte da Prefeitura Municipal de Acese Brasil, nos contratos 1, 2 e 3, todos de 2019, em descumprimento ao artigo 1º, parágrafo 3º, da referida resolução, para recolhimento no prazo de 30 dias, após a notificação desta decisão, de tudo, dando ciência a esta Corte de Contas, e pela notificação do gestor, para que observe as obrigações previstas na Resolução TCE Acre nº 97, 2015, sob pena de responsabilidade, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhora presidente, senhor conselheiro, senhora conselheira. Obrigada, senhor relator, em votação, conselheiro André Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Eu também apoio o voto, e o senhor primeiro relator, e assim decidiu-se, com unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, e permanece com a palavra, agora, com o processo 100, 149, 2019. Obrigado, senhora presidente. Relatório, trato presente o processo de apuração de responsabilidade, comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Acre, senhor Ezequiel de Oliveira Bino, em razão da ausência de cadastro do sistema de licitações deste tribunal, o LICOM, no contrato número 24, 2019, em descumprimento ao artigo 1º, parágrafo 3º da resolução TCE, Acre 97, citado conforme certidão e publicação de folha número 28, o gestor protocolou a defesa de folha 31 barra 42. Em relatório conclusivo de análise técnica, as folhas 48 barra 49, a primeira IGCE, acatou as justificativas do responsável. Remitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de serviço para o operador doutor Sérgio Fúnia Mendonça, as folhas 54 barra 55. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, senhora. Procurador, com a palavra, o ilustre representante do Parque de Contas. Obrigado, senhora. Aqui foram vistos cadastros intempestivos, mas a defesa foi acatada por parte da análise, com o que concorda o colega Sérgio Cunha e pede em conjunto com a análise o arquivamento do feito. É o parecer. Obrigada, senhor. Procurador, com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, senhora presidente. Vamos ao voto. Diante do exposto, visto e analisado, presente processo e ainda, com substanciado na análise técnica da primeira Secretaria Geral do Contorno Externo, de folhas 48 barra 49, tem como, no doutor parecer do Ministério Público de Contas, de folhas 54 barra 55, concluo votando pelo arquivamento dos presentes autos, após a formalidade de estilo, em razão de envio do contrato número... contrato número 24 barra 2.019 ao sistema de licitação em cumprimento à Resolução 97 de 2015, tendo ocorrido apenas uma falha quanto à aba em que as informações foram cadastradas, em que as informações foram cadastradas, o que já foi corrigido. Então, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, eu voto pelo arquivamento. Obrigada, senhora. Doutor, invatação. Conselheiro Antônio Malheiro. Obrigada, excelência. Eu acompanho o voto, o nobre relator, até porque ele está anterior àquela reunião, àquele consenso que teve, acho que em fevereiro, de que a partir daí, então, teria que vir a tempo, né? Mas, no ano passado, a gente entendeu que, mesmo que atrasado, supriria a falha. Então, eu acompanho da íntegra o voto do novo relator. Também, com o conselheiro relator, e assim decidido por unanimidade nos termos do voto. E os conselheiros relatores permanecem uma palavra com o processo... Obrigado, senhora presidente. Passamos ao relatório. Trato ao presente processo e apuração de responsabilidade à prefeita do município de Brasileia, senhora Fernanda de Souza, sem César, em razão da ausência de cadastro do sistema de licitações deste Tribunal de Contas, dos contratos nº 3, 14, 15, 16, 17 e 18, todos de 2019, em descumprimento ao artigo 1º, parágrafo 3º, da Resolução TCE, acro 97. Citada, a gestora apresenta defesa as folhas 19, barra 30, reconhecendo a intempestividade do envio das informações, mas alegando, porém, que não pode ser responsabilizada, pois que delegou a função quanto à alimentação do licor, além do que não houve dano ao erário público, diz a nobre prefeita. Em relatório conclusivo da análise técnica de folhas 36-38, a 2ª IGCE não considerou as alegações e concluiu pela aplicação de multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, de 93, remitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou, por intermédio de ser uso de procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, escolha 43. Este é o relatório, senhora presidente. Obrigada, senhor relator, por falar com o nosso ministro representante do MPC. Obrigado, senhora excelência. Este é mais um caso de descumprimento à resolução 97, resolução do LICOM, que é da Prefeitura de Brasileia, cuja pendência de inscrição se corrigiu depois de aproximadamente cinco meses, frustrando-se um dos objetivos desse portal, que é de servir de oportunidades de negócios, de transparência e tudo mais. Graças a razão, cinco meses de atraso para a inscrição dos instrumentos referenciados no relatório, nossa sugestão é de aplicação de multa com base na regência legal. É o parecer. Obrigada, senhor. Procurador, com a palavra, conselheiro relator. Obrigado, senhora presidente. Vamos ao voto diante do exposto. Visto e analisado o presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica conclusiva da segunda IGCE, de folha 36-38, bem como no doutro parecer do Ministério Público de Contas, de folha 43, concluo votando pela aplicação de multa à senhora Fernanda Souza Assen César, prefeita do município de Braslé, no valor de R$ 3.570, com fundamento no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, de 93, e artigo 5º da Resolução TCE-ACC 97, em face do cadastro intempestivo do sistema de licitações deste tribunal, Tribunal de Contas, LICOM, por parte da Prefeitura Municipal de Braslé, dos contratos nº 3, 14, 15, 16, 17, 18, todos de 2019, em descumprimento ao artigo 1º, parágrafo 1º, da referida resolução para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação desta decisão, e tudo dando ciência a esta Corte de Contas, pela notificação da gestora para que observe as obrigações previstas na Resolução nº 93, de 2015, sob pena de responsabilidade, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. Assim que voto, senhora presidente, senhor conselheiro, senhora conselheira. Obrigada, senhor relator. Em votação, conselheira Fernand Liro. Excelência, eu quero pedir vênia para discordar nesse processo, em função até da decisão do processo anterior. Então, no processo anterior, a intempestividade foi acatada e nós não aplicamos multa, e nesta nós não estamos acatando a intempestividade. Mas é bom nós lembrarmos de como evoluiu este julgamento. Então, se nós lembrarmos, a obrigação de colocação no LICOM foi extremamente cobrada para que houvesse um mural e uma transparência, como disse o doutor Parquet, para que todos pudessem ir lá e saber das licitações, dos contratos e tal. E isso foi uma iniciativa extremamente exemplar do tribunal, e a profícua, tem dado resultado, tanto é que hoje a Polícia Federal, a CGU, o TCU, todos consultam o LICOM para fazer o acompanhamento dos desdobramentos dos contratos e das licitações. Mas, quando foi em julho de 2018, numa reunião da AMAC, onde os prefeitos reclamavam dessas lutas sucessivas e dessa situação, lhes foi dito que, ao fato de, o mais importante não é nem os contratos, mas a abertura dos editais, né? Então, lhes foi dito que, se por acaso não publicassem os editais na data certa, deveriam, inclusive, cancelar e prorrogar a abertura das licitações. Mas, naquele momento, entendeu o tribunal que, mesmo que intempestivamente, isso supriria o LICOM porque era um instrumento ainda em implantação. até fevereiro deste ano, que houve uma reunião, um alinhamento novamente, lá na Escola de Contas, para que nós discutíssemos de novo essa situação. Então, em função disso, ficou mais ou menos avançado e era necessário se ter uma postura mais dura, mas a partir de fevereiro, agora, de 2020. Então, para trás, mesmo que intempestivamente, nós temos entendido que ficou suprido, e aqui, no máximo, uma advertência, igual nós fizemos no processo anterior da Polícia Militar. Então, nesse sentido, no máximo, pela notificação da gestora para tomar conhecimento, para que, agora avante, não perca os prazos de comunicação LICOM, e depois pelo arquivamento dos autos. Como voto, senhora? Obrigada, senhora. Eu também tenho o mesmo entendimento, e assim, voto pela notificação, mas sem aplicação de culpa. Sem a multa, não é isso? Sem a multa, perfeito, sem a multa. O senheiro relator permanece? Eu vou aquecer, senhora presidente, o voto do conselheiro, ou seja, o pensamento do nobre conselheiro Antônio Jorge Maneiro. Então, sendo assim, decidiu-se... Retira a multa. Decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, permanece com a... Agora, com o processo 132, 860. Obrigado, senhora presidente. Relatório. Trato o presente processo de apuração de responsabilidade com o mandante-geral da Polícia Militar do Estado do Acre, à época, senhor Mário César Souza de Freitas, em razão do envio intempestivo das informações contábeis financeiras, orçamentária e patrimonial da Polícia Militar do Estado do Acre, relativo ao sexto bimestre de 2018. A primeira inspetoria-geral de controle externo propôs a citação do responsável para se pronunciar a respeito das irregularidades apontada no relatório preliminar de folha 46, barra 47, devidamente citado, o então gestor, senhor Ezequiel de Oliveira Bino, apresentou em sua defesa as justificativas de folha 59, barra 66. Em relatórios conclusivos de análise técnica, a primeira inspetoria-geral de controle externo acatou as justificativas permitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador, perdão, de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, as folhas 80, barra 81. Este é o relatório, senhora presidente, senhor conselheiro, senhora conselheira. Obrigada, senhora do apagado ao senhor representante do Ministério Público de Contas. Perdão? Doutor Mário. Ah, tá. Ok? Já, agora sim. Obrigado, excelência. Esse caso é de descumprimento à resolução 87, se refere à BM, cujo atraso no fornecimento das informações cobradas pela resolução foi influenciado por atraso do fornecimento por parte da Secretaria de Fazenda do Estado. a precedência da Corte abonando a situação e a sugestão da colega Ana Helena no sentido do arquivamento e decisão do seu parecer. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, conselheiro relativo. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, senhora presidente. 80, barra 81, concluo votando pela notificação do atual comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Acre para que continue a observar as obrigações previstas na resolução TCEA número 87, barra 2013, em especial o artigo segundo, parágrafo primeiro, sob pena de responsabilidade nos termos do artigo 19 da referida resolução e pelo encaminhamento desta decisão ao senhor Mário César Souza de Freitas. Só uma... O Mário César voltou a ser comandante da Polícia Militar novamente? É isso, senhor Mário? Não, né? Não, o que eu acho não, acho que aqui o Mário César eu nem me recordo muito bem, mas talvez tenha sido o que encaminhou depois, né? Não é o atual. Não é o atual, não. Está certo, está certo. Hoje é o Paulo agora, né? É o Paulo, exatamente, é o Paulo. Então, pelo encaminhamento desta decisão ao senhor Mário César Souza de Freitas, comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Acre, é a época, para tomar conhecimento. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente, senhora presidente, senhor conselheiro, é senhora conselheira. É a notificação, a origem, com as devidas recomendações e arquivamentos. Obrigada, senhor relator. Em votação, conselheiro, senhor Malheiro. Excelência, eu acompanho a vota até pela data, pelo período, eu acompanho o relator, senhor. Eu tenho voto com o conselheiro relator e assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto, porém, que ele permaneça com a palavra com o processo 131-366. Senhora presidente, senhor conselheiro Malheiro, senhora conselheira Maria de Jesus, senhor procurador do Ministério Público do Ministério Público de Contas, este processo, eu gostaria de julgar em bloco os 13 processos seguintes, 13 processos seguintes, de número 5 a número 17, da página 2 e página 6, página 2 a página 6. Sim, ouço o Ministério Público, senhor Mário. Também concordo com esse bloco e com os demais que vieram a ser propostos. Obrigada, ouço o conselheiro Antônio Malheiro. De acordo, Celécia. Conselheiro Maria de Jesus. Eu saio que não está agora, né? Então, eu também concordo. Estão aqui, porque como não estou votando, estou só ouvindo, mas estou de acordo, senhora presidente. Obrigada, senhora conselheira. Pode prosseguir, seu relator. Obrigado, senhora presidente. Então, é o processo 131-366, 131-320, 134-558, 134-542, 135-273, 131-863, 132-764, 135-518, 131-702, 131-875, 131-704, 131-498, perdão, 495, e 131-715. Isso mesmo. Tratam os presentes, relatório, tratam os presentes processos de transferência para a reserva remunerada de militares e aposentadoria de servidores públicos estaduais e municipais. Conforme as análises técnicas procedidas pela 4ª Espetoria-Geral de Controle Externo, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus às transferências para a reserva remunerada e aposentadorias. O Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos. Este é o relatório, senhora presidente, senhor conselheiro, senhora conselheira. Obrigada. Senhor relator, qual a palavra o senhor representante do Ministério Público de Contas? Nosso pronunciamento é no sentido do reconhecimento, em resumo do resumo, pelo reconhecimento da legalidade de todos os casos e registro dos mesmos nesta corte, é o parecer extensivo da ordem 5 a 17, dos processos da ordem 5 a 17. Obrigado. Brandu, uma palavra para o senhor relator. Obrigado, senhora presidente. Visto e analisado os presentes processos, e ainda, consubstanciado nas análises técnicas da 4ª Espetoria-Geral de Controle Externo, bem como nos doutros pareceres do Ministério Público de Contas, concluo votando, primeiro, pela legalidade e registro das transferências para a reserva remunerada e aposentadorias, dois, pelo encaminhamento de cópias dos processos aos respectivos institutos de previdências para as providências cabíveis, três, pela notificação aos interessados para tomarem conhecimento das decisões, quatro, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhora presidente, senhor conselheiro Malheiro, senhora conselheira Maria de Reduz. Obrigada, senhor relator. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Eu também acompanho votos, voto do conselheiro relator, e acendo esse curso, por unanimidade dos termos, votos por aí, a proposta. com a palavra, nosso discurso Antônio 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 Malheiro, com o processo 113-475. Obrigada, excelência. Excelência, esses dois primeiros processos, eles têm duas particularidades, um foi autuado em duplicidade, e o outro porque era para mera entrega de documento a processo. Então, eu pediria para julgar os dois inicialmente em bloco, excelência. Pode, professor, excelência, faça a decisão. Obrigado. Então, o primeiro processo, o 123-455, foi aberto com a finalidade única de juntada de documentos, solicitado através de ofício pela quarta, e se refere ao processo físico 13-105-2009, julgado em 26 de setembro de 2018, com acordo em 2080, que é a aposentadoria do senhor Francisco Corrêa da Silva. No segundo processo, ele trata de aposentadoria da servidora pública do quadro da Fundação Cultural, a senhora Maria das Graças Justas de Araújo. porém, ele está sem, inclusive, a análise técnica, tendo em vista que ele já foi autuado em duplicidade, e já corra um outro processo instruído, de número 134-359, inclusive distribuído para a relatoria, e o nome do conselheiro Romir Ribeiro. Então, esses são os sucintos relatórios, e em ambos houve a pronúncia do Doutor Parquê. Obrigada. Se o relator for falar para o nosso vice-presidente, Doutor, de conta. Obrigado, excelência. Conforme bem descrito, o primeiro processo da ordem de 18, trata-se apenas de um documento cobrado pela segunda câmara, cuja orientação nossa é pelo arquivamento dos autos dado o atendimento da diligência. No mesmo sentido, o processo da ordem de 19, que é uma duplicidade em relação ao processo 134-359, que trata da aposentadoria da beneficiária, e que já se encontra sob a relatoria do conselheiro Romir Ribeiro. São os pareceres. Obrigada, doutor. Obrigado, excelência. Excelência, então, tendo em vista que os dois processos já surgiram, os efeitos desejados, um porque já tem o outro processo em andamento, e o outro porque já fez a juntada do documento exigido no acordo, voto apenas pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Acompanho o voto, senhora presidente. Eu também acompanho o voto. O conselho relator e a SMS viu-se por unanimidade nos termos dos votos, por exemplo, propostos. É que permanece uma palavra, agora com o processo 723.194. Não tem o encontro. Obrigado, excelência. Excelência, por se tratar de aposentadoria, pensão e reforma, eu solicitaria para que julgássemos em bloco os processos do número 20 da pauta até os 52. Pode prosseguir, excelência, passando para o anterior. Obrigado, excelência. O primeiro processo, o 123.194, é do servidor Marlon José da Rocha Nery, no cargo de professor P1, com 32 anos e 15 dias de serviço, fazendo jus a uma aposentadoria de R$ 4.882. O segundo processo é da senhora Noranei Mesquita Lima, da Secretaria de Polícia Civil, no cargo de papiloscopista, com 30 anos e 176 dias de serviço, fazendo jus a aposentadoria com proventos de R$ 5.142,97. O processo seguinte é da transferência à reserva remunerada da Polícia Militar, do terceiro sargento PM, Fernando César Barbosa, com 30 anos e 41 dias, num soldo de graduação de segundo sargento, com a reforma no valor de R$ 4.542,98. O processo seguinte, do subtenente Amarildo Carneiro Costa, com 30 anos e 327 dias, com proventos no soldo da graduação de segundo tenente de R$ 7.001,83. Processo posterior do subtenente Carlos Afonso Barroso Matos, com soldo de graduação de segundo tenente, com 30 anos e 231 dias, com soldo de R$ 8.298,70. O subtenente Franci Nilson Rodrigues de Souza, com 30 anos e 322 dias, no soldo da graduação de segundo tenente, com R$ 7.865,70. A senhora Joana Maria Salles da Silva, no cargo de apoio administrativo nível 2, com 40 anos e 29 dias de serviço líquido, com proventos na classe 1, referência J, com R$ 1.671,37. A passagem à reserva do Corpo de Bombeiros do Major Valdimar Cordeiro de Vasconcelos, com os proventos no soldo do detenente-coronel, com R$ 17.462,09. Na Secretaria de Educação, a senhora Rita da Silva Rodrigues, no cargo de professora P1, por invalidez, na letra F, com R$ 1.091,35. Na Secretaria de Estado de Saúde, a senhora Neide de Paula Oliveira, no cargo de agente administrativo, com 35 anos e 51 dias, com fixação de proventos no grupo 3, referência 8, com R$ 2.577,64. Na Secretaria de Estado de Saúde, o senhor Getúlio Pereira da Silva, no cargo de auxiliar de enfermagem, com 40 anos e 241 dias de serviço líquido, no grupo 3, referência 7, apesar de que o correto, e por isso o registro, seria no grupo 3, referência 8, com proventos de R$ 2.838,69. Também na Secretaria de Saúde, senhora Maria Misotes Lameira Cavalcante, com 33 anos e 343 dias, com proventos de grupo 3, referência 10, R$ 7.789,57. Senhora Maria Goretti dos Santos Maciel, 30 anos e 195 dias, aposentadoria voluntária integral para o tempo de contribuição, na classe 3, referência 3, R$ 1.563,12. A passagem para a reserva do corpo de bombeiros do segundo tenente, Francimar Rufino de Lima, com 30 anos e 48 dias, com soldo de primeiro tenente, com R$ 12.629,92. Também para a reserva remunerada da Polícia Militar do subtenente, José Maria Ferreira Luen, com 31 anos e 352 dias, com soldo de segundo tenente, com R$ 7.065,68. Para a reserva remunerada do corpo de bombeiros do subtenente, Carlos Alberto Monteiro da Silva, com 30 anos e 15 dias, com soldo de segundo tenente, R$ 8.190,44. Do major do corpo de bombeiros, Flores Vão Pereira Craveiro, com 30 anos e 32 dias, com posto de tenente coronel, R$ 20.354,35. Para a reserva remunerada da Polícia Militar do primeiro sargento, Raimundo Donato Ferreira de Souza, com 31 anos e 211 dias, com soldo de subtenente, com R$ 6.721,42. Agora, do quadro da Secretaria Municipal de Educação, da senhora Elvira Maria da Fonseca Lima, no cargo de professora P2, 25 horas, com 37 anos de serviço líquido, no grupo 4, nível 1, letra H, com R$ 4.548,27, de proventos. Da Secretaria Municipal de Saúde, a senhora Raimunda Bizerra Gomes, no cargo de professora P2, com 25 horas, 25 anos e 148 dias de serviço líquido, com enquadramento de fixação de proventos no grupo 4A, nível 2, letra I, com R$ 4.355,50. Senhora Luciana do Oliveira Buzete Monteiro, no cargo de cirurgiã-dentista da Secretaria Municipal de Saúde, com 13 anos, 309 dias, por invalidez de corrente da CID 10G35, com fixação de proventos no grupo 5B, nível 1, letra E, com R$ 5.001,65, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Gestão Urbana, de Rio Branco, seu Wilson de Cruz Cavalcante, no cargo de auditor fiscal de obras, com 41 anos e 182 dias, de serviço líquido no grupo 4, nível 1, letra G, com R$ 8.539,11. servidora do quadro permanente pessoal do município de Rio Branco, Secretaria de Educação, senhora Alzira Lima Saldanha, professora P2, 25 horas, 25 anos, 104 dias, fixação de proventos no grupo 4A, nível 1, letra I, R$ 3.575,13. senhora Maria Vilso da Costa, Secretaria Municipal de Educação, professora P2, 25 horas, 25 anos, 125 dias, serviço líquido no grupo 4, nível 2, letra H, R$ 3.707,03. Senhora Vilso Fernandes de Souza, no cargo de zeladora, da Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta da Prefeitura de Rio Branco, 30 anos, 61 dias, no grupo 1, letra A, nível 1, letra L, com R$ 1.339,02. Senhora Hélio Batista de Souza, do quadro suplementar de pessoal do município de Rio Branco, em extinção de cargo, auditor fiscal de transportes, e com fixação de proventos no grupo 4A, nível 1, letra G, com R$ 9.094,02. Senhora Luz Meri Gavinho Marinho, no cargo de professora P2, 25 horas, 25 anos, e 315 dias, serviço líquido, fazendo juros aposentadoria, no grupo 4A, nível 2, letra H, com R$ 3.806,48. senhora Débora Lopes Dantas, no cargo de oficial administrativo, da Secretaria Municipal de Administração, do município de Rio Branco, com 34 anos, com 138 dias, fazendo juros, aposentadoria, com proventos no grupo 2B, nível 1, letra L, R$ 3.257,59. Senhora Maria de Fátima de Oliveira, no cargo de auxiliar de escritório, com 31 anos, 7 dias, serviço, fixação de proventos no grupo 1C, nível 2, letra L, R$ 2.486,44. Senhora Maria das Mercês Bezerra de Souza, no cargo de enfermeira, 30 horas, da Secretaria Municipal de Rio Branco de Saúde, 15 anos e 84 dias, fazendo juros para aposentadoria voluntária, por idade, enquadramento e fixação de proventos no grupo 4A, nível 1, letra E, R$ 1.645,69. Senhora Silvanira Teixeira Bino, no cargo de professora P2, 25 horas da Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco, com 25 anos e 226 dias, fazendo juros para aposentos do grupo 4A, nível 2, letra I, com R$ 4.541,00, senhora Maria Delza Pereira Feitosa, no cargo de inspetor de alunos, cargo em extensão da Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco, com 31 anos e 255 dias, fazendo juros para aposentadoria voluntária, por tempo de contribuição, fixação de proventos no grupo 1, nível 1, letra L, com R$ 1.509,34. E, por último, o processo de pensão civil por morte em favor de Luena Cristina Rodrigues da Silva, na condição de companheira e viúva, tendo ainda uma filha menor, sendo falecido o senhor Jorge Patrício de Souza Moreira, falecido em atividade, servidor do município de Rio Branco, faleceu em 25 de fevereiro de 2019, a concessão do benefício foi feita através da portaria da presidente do RB Preve. O servidor ocupava o cargo de enfermeiro de 20 horas, enquadrado no grupo 4, nível 2, letra E, da Secretaria Municipal de Saúde, sendo um benefício calculado em função dessa situação, fixação de proventos, fazendo R$ 3.499,86. São os relatórios, o doutor Patrício pronunciou em todos os processos, são os relatórios, excelente. Obrigada, senhor relator. Qual a palavra do representante do Ministério do Conta? Obrigado, excelência. Aqui, da ordem 20 a 37, encontramos aposentadorias e reservas, todas advindas do Acre e Previdência. Processo 33 ao 37, sim, já disse, até o 37. Do 38 ao 51, essa parte se refere a aposentadorias do RB Preve. E o 52 a pensões entre companheira e filha do beneficiário, também advinda do RB Preve. Nossa sugestão uniforme é no sentido do reconhecimento da legalidade e registro dos casos na corte. Mas, em relação ao processo da ordem 28 convém que eu faça aqui um registro da ordem 28 do que disse o procurador João Isidro, que é compulsando os autos, observa-se que a servidora, a senhora Rita, da Silva Rodrigues, foi aposentada como professora P1, 25 horas, letra F, do quadro de pessoal da Secretaria de Educação, tendo sido fixados em seu favor os proventos correspondentes. No entanto, ao longo da instrução, foram constatadas divergências entre o constante no ato concessório e as fichas financeiras da servidora. em particular, quanto ao cargo em que se deu a aposentadoria, ou seja, professora P1, 25 horas, conforme ato concessório, ou professora P1, 15 horas, conforme as fichas financeiras. Aparentemente, a divergência que foi objeto de questionamento por este parque, nos espaços de folhas 103 e 104, restou de confusão pela origem entre os números de matrícula correspondentes aos dois vínculos funcionais que a servidora mantinha com o Estado, e a concessão horas sob análise refere-se à matrícula 16.7.4.36, nº 2, ao cargo de 15 horas, conforme as fichas financeiras juntadas. No entanto, o histórico funcional juntado refere-se à matrícula 16.7.4.36, nº 1, que corresponde ao vínculo da servidora com 25 horas, o quadramento que, aparentemente, por equívoco, acabou por constar no ato concessório horas sob análise, não obstante as fichas financeiras juntadas aos autos. Sendo assim, apesar da incorreção do ato concessório, tendo em conta o estendido lapso temporal decorrido desde a concessão da aposentadoria, que vem de 2004, bem como a notícia nos autos do falecimento da beneficiária, ocorrida em 9 de 11 de 2016, o colega João Isidro opina excepcionalmente pelo registro da matéria com fundamento do item 3º do artigo 61. No processo 30, em que oficiei, há um equívoco no enquadramento final do servidor senhor Getúlio Pereira da Silva, e que deveria constar no ato o grupo 3 e referência 8, e não é o caso, o que remeteria a negativo de registro sem prejuízo do pagamento dos proventos. Porém, em virtude da súmula da jurisprudência número 2 da corte de 2016, sugerimos o registro da matéria especificando a referência citada, acrescento, em adendo ao que diz a jurisprudência, que se assine prazo para a correção da origem e se advirta da pena de monta com base no item 4º do artigo 89 da lei da corte, é a nossa sugestão que, feitas essas particularizações, é no sentido do reconhecimento da legalidade e registro dos atos desse bloco. São os pareceres. Obrigada, e seu procurador, a palavra, o primeiro relator. Excelência, as duas observações são pertinentes e foram colocadas também por nós, então, acabamos pela legalidade e registro delas, porque as duas situações foram observadas, numa porque foi mantida em função do tempo decorrido e na outra porque foi registrado com o valor já corrigido. É o voto, então, Excelência. Obrigada, seu relatório, em plantação, conselheiro Valmir. Acompanhe o nobre conselheiro, relator, senhora Presidente. Obrigada, eu também, o nobre conselheiro Valmir, e assim decidiu-se, unanimidade, no termo, o propósito, permanece com a palavra para o compromisso do 135-364. Obrigado, Excelência. Excelência, eu pediria para retirar de pauta o processo, os dois processos, o 61 e o 62, um que é relativo à IEPTEC e o outro relativo à Câmara Municipal, trazendo a próxima sessão, e aí julgaria os demais em bloco, Excelência. Pode prosseguir, Excelência, retirado o 60 e o 61 da qual? O 61 e o 62, né? Isso, o da Câmara Municipal e o do IEPTEC. Perfeito. Pode prosseguir, Excelência. Ok, obrigado, Excelência. Tratam esses processos, os primeiros, e aqui ainda, Excelência, eu até ainda pediria para dividir os que são relativos ao LICOM, e os que são relativos ao a resolução 87. Perfeito. Pronto, então, até os 60 seriam os do LICOM e depois os demais, né? Sim. Então, com relação aos do LICOM, todos registram atraso no atendimento às colocações relativas ao registro de contratos e licitações. É o sucinto relatório, tendo em vista que o doutor Mário Sérgio irá detalhar, inclusive, individualmente, cada um. São os relatórios, Excelência. com a palavra, ministro representante do Ministério Público de Contas. Obrigado, Excelência. Conforme já dito, dos 53 aos 60, os processos se referem a descumprimento à resolução 97, ou seja, a resolução do LICOM. O 53 é da Câmara de Acrelândia que apresentou cadastramentos intempestíveis contra a 3 de 2019 e foram celebrados em fevereiro do exercício e só inscritos em agosto. Conforme opiniões anteriores, nossa opinião é de aplicação de multa ao implicado. O 54 da Prefeitura de Senador Guilmar não inscrição de vários contratos de 2019. Não houve defesa. Também sugerimos multa. 55 da Câmara de Senador Guilmar dependência dos contratos 1 a 5 de 2019. Não houve defesa. Também orientação de multa. O 56 do RDB Preve. Neste caso, não houve descumprimento. o apurado demonstrou que não houve descumprimento da resolução. Sugerimos o ativamento feito. 57 do RB Trans, atraso considerável na inscrição de três contratos de 2019 e falta de cadastro do contrato 57. Aplicação de multa é nossa sugestão. 58 da Fundação Garibaldi do Brasil ausência de inscrição dos contratos números 1 a 13 16 a 59 e do 61 ao 91 de 2019. Defesa rejeitada pela análise. Sugestão do colega talvez seja o doutor João, multa mais notificação. 59 vem da EMURB, inscrição intempestiva e só ocorrida depois do chamamento processual e vários contratos de 2019. Sugestão de multa do 60 da Fundação Elisa Mansur inscrição atrasada e também só depois da citação em decorrência da instauração do processo de multa. Também sugerimos a sua aplicação. Retirados o 61 e 62 vamos para o 63 que é o único que remanesce com referência à resolução 87. É do Fundo Municipal de Saúde de Senador Guilmar referente ao quarto bimestre de 2019 cujos dados foram enviados intempestivamente no Ovo Defesa e a sugestão no caso é de aplicação de multa são os pareceres excelentes. Obrigada. senhor eu creio que o relator tinha ido até o o relator também da resolução 87. Excelência eu quero aqui até pedir vênia aqui porque realmente a reunião foi em fevereiro mas foi considerado que a partir de julho de 2018 os atrasos seriam dados em multa então hoje nós já até tiramos multa de alguns incorretamente tá certo? Então nesse sentido eu peço até vênia porque eu mesmo conduzi o processo para essa linha de não aplicação de multa e aí talvez o parquete faça recurso em função disso e aí passa a ter o mesmo entendimento de tudo que foi colocado pelo doutor Mário Sérgio porque olhando aqui agora detalhadamente realmente em que pés a reunião ter sido e alinhamento ter sido agora em fevereiro de 2020 ela usou com o marco julho de 2018 então nessa mesma linha eu acompanho e incorporo todas as posições colocadas pelo doutor Mário Sérgio Aplicação de multa naqueles que não a multa é de 3.570 Sérgio Até o 63 das informações contáveis no quarto trimestre? Não aqui foi só os do LICOM tá? É porque eu estou me perguntando que o procurador do Tomás do seu parecer ele já incluiu até o 63 Ah, então ele seguiu já nos demais então com relação ao LICOM as mesmas posições e com relação ao envio intempestivo esse nós não tínhamos dúvida então também acompanho o mesmo entendimento naqueles que apresentaram intempestivamente para a aplicação de multa em 1.570 Muito obrigada o relator em implantação Valmi Acompanho o voto do nobre conselheiro relator senhora presidente Eu também acompanho os votos pelo conselheiro relator e assim decidiu se foram na realidade nos termos dos votos por ele propostos solicitar agora ao nosso vice-presidente do tribunal o senhor Valmi agora assuma a presidência dos trabalhos para que eu possa relatar os meus processos conselheiro Valmi você não seria não seria não seria não seria o vice-presidente do tribunal não meu vice-presidente meu vice-presidente eu estou debaixo um degrau bom então vamos dar continuidade agradeço a presidência continuando a sessão processo 64 processo número 135 405 405 é o 64 da pauta com a palavra nobre conselheira Dulce Benítez de Araújo que é conselheiro da palavra obrigada seu presidente seu procurador do doutor Mário Sérgio do doutor Mário do doutor Mário do doutor Mário querida Érica processo de número 135 405 da prefeitura de Santa Rosa do Curuz apura a responsabilidade pela ausência do cadastro no encontro dos contratos de número 020304060809 10 12 31 33 36 38 e 43 todos de 2019 segundo a escritoria ela se manifestou pela citação e a citação foi feita o gestor apresentou a sua defesa a data se manifestou pela aplicação de multa o ministério do doutor Mário do doutor o ministro procurador do doutor João e seu documento Neto é o relator excelência você dá a palavra ao ministério público para o seu obrigado excelência obrigado excelência da ordem 64 que se refere a descumprimento a resolução do Unicom por parte da prefeitura de Santa Rosa do Purus aqui se verificou a ausência do cadastro dos contratos 6, 7, 8 9, 13 16, 20, 21 24, 26, 28 34 35 e 36 todos de 2019 cujo cadastro aconteceu mas depois da instauração do processo a proposta do colega João Isidro é pela aplicação de multa mais notificação da origem para observância da resolução 97 é o parecer com a palavra nova conselheira relatora para proferir o seu voto obrigado seu presidente é o discurso caracterizado em fração à resolução 97 de 2015 voto pela aplicação de multa ao senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa no valor equivalente a R$ 500 de R$ 3.570 que deverá ser acolhida em favor do tesouro estadual em 30 dias em termos da regência legal pela notificação do gestor para pagamento de multa fixada no prazo assim em votação conselheiro Antônio Jorge Manheiro acompanhe o voto excelência acompanhe o voto da nobre conselheira relatora assim decidiu se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora e passamos ao processo 135 664 continuou como relatora nobre conselheira do Cneia quem conceda a palavra obrigado senhor presidente os próximos sete processos citados de não envio ou envio investido nas remessas ao que se refere a resolução 87 eu gostaria de jogar esses sete processos em volta pois não nobre conselheira continuou com a palavra e pode dar prosseguimento obrigada o primeiro processo de não envio das informações processo de número 136 992 é da de não envio de não envio de não envio processo 136 377 também o responsável também senhor marcel de andrade processo número 136 377 377 377 prefeitura de sena e também o responsável do senhor de andrade de andrade processo 136 187 fundo municipal de sena madureira 6º de mês 2019 também o responsável do senhor marcel de andrade e o último processo desse bloco é o 136 988 também o responsável do senhor marcel de andrade e é referente ao 6º trimestre de 2019 em todos os processos de manifestação e manifestação ministerial são os relatórios do senhor presidente senhora e do senhor com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento obrigado excelência da sequência 65 aliás do 65 ao 71 todos os feitos como já dito se refere a descumprimento da resolução 87 da corte o 65 se refere ao IDAF que o apurado demonstrou que houve apresentação tempestiva dos dados ali cobrados então não é o caso de aplicação de multa e sim do arquivamento dos autos o 66 é da prefeitura de Mané Urbano referente ao sexto bimestre aliás o 65 é referente ao quarto bimestre do ano passado o seguinte é da prefeitura de Mané Urbano referente ao sexto bimestre também do ano passado não houve defesa houve descumprimento a resolução e o caso de aplicação de multa o 67 é do fundo municipal de saúde de Sena Madureira do quarto bimestre do ano passado descumprimento sem defesa do responsável sugestão de aplicação de multa 68 também do fundo municipal de saúde de Sena do quinto bimestre remessas só em fevereiro deste ano multa sugestão de multa mais modificação da origem nesse caso ao parecer da doutora Ana 69 é da prefeitura de Sena referente ao quinto bimestre do ano passado remessa 79 dias após o prazo aplicação de multa é a nossa sugestão o 70 do fundo de saúde de Sena Madureira referente ao sexto bimestre do ano passado envio em 29 de maio deste ano não houve defesa sugerimos multa e o último da sequência da prefeitura de Sena referente ao sexto bimestre do ano passado sem defesa e sugerimos aplicação de multa com base em todos os casos no artigo 89 item 2 da lei orgânica da corte são os pareceres agradeço ao ministério público com a palavra nobre conselheiro relatora para proferir o seu voto obrigado senhor presidente primeiro processo que é processo 135 664 não é isso? é isso nesse primeiro processo senhor presidente o meu voto é apenas pela determinação responsável pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Estado para observar as obrigações previstas na resolução 87 2013 especialmente o artigo segundo parágrafo primeiro sobre pena de responsabilidade após remessa do acordo do acordo do acordo do acordo que eu vi a ser preferido adaptado para acompanhamento e remessa dos autos ao arquivo no processo 536 992 que é da prefeitura de Vânia Urbano a aplicação de multa ao gestor no valor de 3.570 reais a ser recolhida e notificação do gestor e a possibilidade remessa processo 135 480 que é do fundo municipal de Sena Mateira a multa aplicada ao gestor de Osmar era fim de Andrade e falou de 3.570 e a notificação dele para pagamento da multa processo 136 378 também de Sena Madureiro quinto bimestre de 2019 apliquei nele 3.570 reais o senhor Osmar será fim de Andrade com o mesmo prazo para recolhimento processo 137 esse daqui é o quinto bimestre de 2019 da prefeitura não mais do fundo apliquei nesse caso aqui a multa devido ao longo tempo de meu envio o valor de 14.280 reais a ser recolhida em favor do tesouro estadual e a notificação dele para pagamento no fundo municipal de Sena Madureira do 6º bimestre de 2019 a multa aplicada o gestor foi de 3.570 o senhor Osmar será fim de Andrade e no processo de 176 a 188 6º bimestre de 2019 da prefeitura municipal de Sena Madureira o valor da aplicação da multa também em razão da extensa demora em remessa foi de 14.280 reais ao gestor senhor Osmar Serafim de Andrade e após a formalidade gestiva em todos os processos remessa dos autos do arquivo quando a aplicação a todos os gestores para recolhimento das multas por aqui a esses impostos são os votos senhor presidente senhora e senhor conselheiro em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanhe o voto excelência acompanhe o voto também da nobre conselheira relatora assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora e passamos ao processo 132 769 continua como relatora nobre conselheira Dulcina Bendiga Araújo quem conceda a palavra senhor presidente todos os processos agora da minha relatoria se referem a atos de registro de aposentadoria e reserva reforma então nesse sentido todos os processos eu tenho que votá-los também em bloco vai do processo de número 72 até o 96 e eu pediria para retirar de pauta depois conversa com o procurador do Mário retirar os processos de número 80 e 81 da pauta é o 80 e 81 é isso senhora para retirar de pauta e os demais julgados em bloco então iria até o processo 96 da pauta isso ok então com a palavra logo o conselheiro a relatora para para o julgamento dos processos obrigado senhor presidente processo 131 769 aposentadoria de eleição de 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 138 169 inativa maria neide ferreira processo 125 114 maria do rosário ferreira da silva processo 131 milena santana de venezes processo 125 59 ladis leia de lousa machado processo 125 073 marilene araúz do nascimento processo 128 383 nubia maria canismo eira processo 131 184 rosa maria de almeida oliveira processo tiro agora 80 e 81 da pauta o segundo processo 126 154 reserva remunerada de pedro andrade dos santos processo 134 155 reserva remunerada de marcos alvarenda gripe processo 130 65 pensão requerida pela senhora Margo de Araújo Cruz em razão do falecimento da senhora Diva da Silva Pereira esse processo é no tribunal de contas processo 134 155 reserva remunerada de Janos Castelo de Moraes processo 126 494 reserva remunerada de Antônio Fernandes Medeiros processo 132 Maria das Graças Ribeiro Goura processo 185 695 reserva remunerada de Ervaldo Gomes da Silva processo 132 844 aposentadoria de Elisem Geraldo da Silva processo 136 309 Antônio Geraldo da Silva reserva remunerada processo 126 139 Maria de Almeida Gomes processo 134 383 aposentadoria de Georgina Maria Barros Fernandes processo 130 501 Maria Tereza de Araújo processo 136 155 reserva remunerada de João Soares Souza processo 126 786 Hélio Murilo de Araújo da Mota reserva remunerada processo 126 541 que é o último da pauta reserva remunerada de José Ribamar Câmara de José Estação Dária Tribunal e parecer ministerial são os relatórios do senhor presidente e senhora conselheira a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento Obrigada excelência o processo 72 aliás do 72 ao 79 são aposentadorias advindas do RP Prédio retirados dos processos 80 e 81 os demais com exceção da ordem 84 se referem ou a aposentadoria ou a reserva advindas do Acre Previdência em todos os casos pedimos o reconhecimento de legalidade e registro e propomos o registro na corte haja vista a o reconhecimento de tal situação por parte da análise com a que concordamos confesso que não amadureci bem a pensão do da sequência 84 que é um processo expedido pelo tribunal de contas que não é o órgão de Previdência mas até gostaria de que houvesse uma consolidação nessa que também gostaria de me aposentar por aqui e também não sei se se observei bem a questão da remuneração ou da do provento ali ou da pensão ali instituída e me referi a lei 10.887 e disse que respondia 100% a lei 10.887 ela dá uma média e a média em termos de pensão se se limita também a 70% então vou esperar a decisão para eventual melhor verificação e confesso que realmente considerando que aqui tem uma ajudante específica na área de aposentadoria e até não olhei com a devida atenção a esse caso mas no restante e também nesse a proposição no sentido do reconhecimento de legalidade e registro dos casos na corte são os pareceres com a palavra nobre conselheira relatora para proferir os seus votos obrigada em todos os processos eu gostaria de pedir para que eu pudesse ler o processo 130 065 que é o processo que o nosso ilustre procurador do processo fez realmente menção porque o processo não saiu conforme requerido porque realmente houve uma mudança na legislação mas em todos os processos eu vou ler esse exatamente esse processo em todos eles é pelo reconhecimento da legalidade consequente registro neste tribunal de contas aqui de todos os pedidos de aposentadoria que pensam aqui apreciados envio de notificação aos interessados do teu da decisão e também a todos os institutos aqui referidos e agora eu vou ler o processo de número 130 065 pensão requerida pelo senhor Nabô de Araújo Cruz em razão do falecimento da senhora Diva da Silva Pereira trata-se de apreciação da legalidade registro da concessão de pensão por morte ao senhor Nabô de Araújo Cruz cônjuge da Auditora de Cultura do Externo aposentada Diva da Silva Pereira conforme se vê pela portaria 143 de 6 de julho de 2018 subscreta o portaria com alguém que eu percebi os autos que se manifestou pela quarta inscritura e pela admissibilidade da concessão de pensão em razão do preenchimento dos requisitos legais pertinentes à matéria o ministério de contas se manifestou com o senhor ministro procurador doutor Mário Sérgio na TVB trata-se de apreciação da legalidade de registro de pensão por morte ao senhor Nabô de Araújo Cruz cônjuge da Auditora de Cultura Externa apresentada Diva da Silva Concedida o fundamento dos artigos 68, 71 e 72 da lei complementar estadual 154 de 8 de 12 de 2005 os referidos a artigos antes da modificação dada pela lei complementar estadual número 3004 de 3 de dezembro de 2019 que o cônjuge era o beneficiário do início da pensão artigo 68 e o valor do benefício correspondia à totalidade dos proventos percebidos pelo apresentado na data anterior do óbito até o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS acrescido em 70% da parcela excedente de limite caso apresentado a data do óbito artigo 72 60 do primeiro no presente caso o ato de fixação datado de 18 de junho de 2018 constatou e levou em consideração o limite para os benefícios do regime geral de previdência social que é o valor de 5.645.080 acrescido do percentual de 40% sobre o valor recebido na estrada de 30% e a posição de 20 RGPS por 197 reais sendo necessário contando retificar a companhia número 143 de junho de 2008 tendo em vista que isso foi calculado com fundamento no artigo 72 do inciso 1 da lei complementar estadual número 154 de 2005 posto isso e tudo o que mais consta dos autos bem como considerando a regularidade da documentação apresentada e a conformidade com o estabelecimento na legislação que se mediu em vigor inclusive levando-se em conta as manifestações do corpo técnico do Ministério Público de Contas voto com base no artigo 71 do terceiro da Carta Estadual de 2019 pelo reconhecimento da legalidade do seguinte registro neste Tribunal de Contas da pensão por morte conseguida ao senhor Nabo Imperano de Cruz cônjuge da senhora Antiga da Silva Pereira nos termos do artigo 68 do inciso 1 71 1 e 72 1 da lei complementar estadual 154 de 2005 com valor do benefício de 25 mil dos 200 são benefícios de raiz de 70 centavos conforme o ato de utilização a folha 21 de notificação interessada pela decisão bem como a autoridade concedente para proceder a reivindicação da contaria 143 de 6 de junho de 2018 e finalmente transformada em estilo pelo articulamento dos autos é como voto senhor presidente senhora e senhor conselheiro e todos os demais do artigo em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto excelência acompanho também acompanhando o voto da nobre conselheira relatora decisão decidiu-se a unanimidade os termos do voto da nobre conselheira relatora e assim esgotados processos na pauta da nobre conselheira do Siné Benedera Ujo agradeço o privilégio de ter presidido os trabalhos e passo os trabalhos a nobre conselheira presidente para dar continuidade obrigado senhora presidente obrigada senhor presidente eu que agradeço a sua gentileza e agora passamos a palavra a nossa conselheira Maria de Jesus Carvalho de Souza com o processo 124 e 821 a palavra a nossa conselheira obrigada senhora presidente conselheira do Siné senhores conselheiros no procurador Mário Sérgio a nossa secretária Érica Abud bom dia a todos eu gostaria também de relatar em bloco os processos de pauta número 97 ao 151 são 55 processos 54 de aposentadoria e transferência para reserva remunerada e uma concessão de pensão por morte pode prosseguir senhora conselheira obrigada excelência então como disse são 54 processos de aposentadoria é o número 124 821 da servidora da Celina Fraga Ferreira o 124 836 Maria Benice Cavalcante da Silva 125 026 Jael Siqueira da Silva 125 035 Maria Osélia Viana da Silva 125 057 Maria das Graças Barbosa Celestino 125 072 Maria Salete de Oliveira Maia 125 095 Maria Maria Diva Cruz da Silva 125 646 Zeinaldo Kerck Gomes 126 338 Raimunda da Costa Silva 126 126 126 378 Silene Silva de Santana Graça 126 429 Adalberto Queiroz de Melo 127 099 Francisco Nogueira de Melo 127 852 Maria Nilce Rocha da Silva 128 011 Sebastiana Nedi Fontenelle de Medeiros 128 018 Francineia Góes dos Anjos 128 054 Maria Janete Araújo de Melo 128 083 Edila Maria Pimentel da Zecu 128 782 José Alberto Barbosa dos Santos 128 968 Alzeny Martins de Souza 129 274 Cleide Cordeiro de Almeida 129 441 Dejanira Dutra da Silva 129 484 Betânia Teixeira de Lira 130 389 Maria Lúcia Vale do Nascimento 130 448 Apolônia Justino de Melo 130 484 Dária Costa Souza 130 856 Edneide Ferreira Santana 130 873 Raimunda Moreira Pires 130 947 Gerôncia Bezerra de Melo 131 178 Maria das Graças Bandeira da Silva 132 323 Olíria Umbelina de Oliveira 132 404 Francisca da Silva Cavalcante 132 646 Raimunda de Oliveira Costa 133 093 Raimundo Alacoque Sobreira Neto 133 155 Lindalva Ferreira da Silva 133 533 Norma Maria Oliveira da Costa 133 540 Raimundo Nonato do Nascimento 134 357 Narciso Augusto Araújo de Souza 134 366 Antônio Aguiar Prado 134 631 Clebison Batista da Silva 134 680 Maria Aldenir Magalhães de Lira 134 933 Raimunda Félix de Lima 135 105 Maria Araci Vieira Brandão 135 514 Maria Jeane Ribeiro Nascimento 136 835 Dulce Leide Gomes da Silva 136 842 Maria Luísa da Silva Sena 137 312 Rosa Maria Monteiro 126 540 E a partir daqui são processos de transferência à reserva remunerada de Alfredo Corrêa da Silva 126 552 Pedro de Almeida Silva 126 553 Edson Borges de Oliveira 126 785 José da Silva Lima 135 338 Fábio da Silva Albuquerque 136 301 Jean Carlos Sampaio do Amaral 136 533 Francisco Souza da Silva 136 558 Rosaldo Leite Rocha 124 130 que é concessão de pensão civil por morte a Francisco Garcia de Medeiros em face do falecimento de Osaira Firmino de Paiva todos os processos foram bem analisados pela 4ª IGCE e receberam parecer do Ministério Público de Contas é o relatório senhora presidente Obrigada excelência com a palavra dos representantes do NTC Obrigado presidente esse bloco envolve aposentadorias advindas do RB Preve aposentadorias do Acre Previdência reformas do Acre Previdência reformas digo uma reforma do Acre Previdência várias reservas vindas do Acre Previdência e uma pensão essa última relatada é da parte do RB Preve todos esses casos segundo a análise e também o nosso entendimento merece reconhecimento de legalidade do respectivo registro na Corte é um breve parecer Obrigada senhor procurador qual palavra a senhora Obrigada excelência então faço o exposto eu proponho que esta Câmara considere legais os atos e conceda o devido e competente registro a todos eles e após os encaminhamentos de praxe e o arquivamento dos atos é a minha proposta de voto Obrigada excelência votação conselheiro Valmi acompanho o voto senhora presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência também acompanho os votos da relatora e assim desfixos por unanimidade nos termos dos votos por ela que permanece com a palavra agora o processo 135 665 Obrigada excelência eu também gostaria de relatar em conjunto os três processos que tratam da resolução número 87 que é o dos números 152 153 e 154 da pauta boa sequência obrigada tratam os autos de apuração de responsabilidade dos senhores Francisco Carlos da Silveira Cavalcante responsável pelo Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais Elcio de Lima Farias Prefeito Municipal de Jordão e QF Roberto Cavalcante Lima Prefeito Municipal de Feijó em face do descumprimento da resolução TCA número 87 de 2013 a segunda inspetoria através de consultas ao SIPAC constatando que os responsáveis descumpriram o artigo 2º parágrafo 1º da resolução solicitou as autuações dos processos devidamente instruídos a área técnica opinou pelas citações dos responsáveis para que apresentasse razões de justificativa sobre pena de responsabilidade todos foram citados por meio do Diário Eletrônico de Contas porém somente os gestores do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais e a Prefeitura de Feijó apresentaram defesa o Ministério Público de Contas pronunciou-se em todos os processos é o relatório excelente Obrigada excelente para falar com o Instituto de Procurador do Marcos Obrigado presidente o processo 152 é do Instituto de Mudanças Climáticas referente ao quarto trimestre do ano passado que atrasou o ingresso por um dia houve justificação aceitável e o procurador Sérgio Cunha propôs nesse caso o arquivamento dos autos o 153 se refere da Prefeitura de Jordão do quinto trimestre do ano passado dados do mês de outubro não ingressaram na corte até o momento com defesa e a nossa sugestão de aplicação de multa o 154 da Prefeitura de Feijó referente ao último do mês do ano passado cuja entrega se deu no dia 10 de fevereiro de 2020 um pequeno atraso mas um atraso por ter isso o doutor João orienta pela aplicação de multa são os parecidos excelentes eu deixo o procurador com a palavra conselheira relatura obrigada senhora presidente então como se viu aí do pronunciamento do procurador apenas retificando que no processo da Prefeitura Municipal de Jordão o mês de outubro foi encaminhado no dia 16 de janeiro então já na última consulta que fizemos podemos constatar que ele encaminhou no dia 16 de janeiro de 2020 então no processo do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação por apenas dois dias de atraso na Prefeitura Municipal de Jordão 47 dias e a Prefeitura Municipal de Feijó 11 dias de atraso ressalta-se ainda que a ata de uniformização de jurisprudência entre as câmaras desta corte de conta excepcionalmente exime de multa o gestor que enviar os arquivos em até cinco dias corridos após o terno do prazo previsto no artigo segundo parágrafo primeiro da resolução número 87 as alegações apresentadas pelo gestor do prefeito em sua defesa não são capazes de justificar o descumprimento da legislação assim sendo proponho que esta câmara arquivo processo número 135 665 do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais após a formalidade de estilo verificada a ausência de efetivo prejuízo para a análise da matéria aplique multa no valor de 3.570 reais aos senhores Elcio de Lima Farias prefeito municipal de Jordão e QF Roberto Cavalcante Lima prefeito municipal de Feijó nos termos do artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 de 93 conforme estabelece o artigo 19 da resolução TCA número 87 observado os tipos da proporcionalidade da razoabilidade em face do envio intempestivo das informações orçamentárias financeiras contábeis e patrimoniais das prefeituras referentes ao quinto e sexto bimestre de 2019 respectivamente inclusive além dos cinco dias excepcionalmente concedidos na ata de uniformização de jurisprudência entre as câmaras deste tribunal para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste tudo dando ciência a esta curta de contas notifica os gestores para observar as obrigações previstas na resolução número 87 especialmente no artigo segundo para o primeiro sobre pena de responsabilidade nos termos do artigo dezenove da mencionada norma e após a formalidade de estilo o arquivamento dos autos e a minha proposta de voto senhora presidente excelência em votação conselheiro Valmita acompanhe o voto senhora presidente acompanhe o voto excelência também acompanhe o voto a consideração de decisões por humanidade dos testes agora permanece com o processo 135 309 pode prosseguir senhora obrigada excelência e aqui eu vou fazer um bloco dos demais processos que vai do 155 ao 161 da pauta pode prosseguir senhora todos tratam do Lincoln tratos alto das apurações de responsabilidade da senhora Meire Maria Sérgio de Menezes Silva presidente da Câmara Municipal de Jordão senhor Elcio de Lima Farias prefeito municipal de Jordão senhor José Cleomar Gomes do Nascimento presidente da Câmara Municipal de Feijó do senhor KF Roberto Cavalcante Lima prefeito municipal de Feijó da senhora Marilete Vitorino de Siqueira prefeito municipal de Tarauacá do senhor José Gomes de Souza presidente da Câmara Municipal de Tarauacá e do senhor Alírio Wanderlei Neto presidente do Instituto de Terras do Acres em face do descumprimento da resolução TCA número 97 que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios dispensas e legibilidade a desamata de registro de preços e contratos no portal de licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre e Lincoln registrados e autuados os processos foram encaminhados a DAF para instrução onde se constatou através de consulta ao Lincoln o não cadastramento ou cadastramento intempestivo dos contratos por parte dos gestores mencionados em descumprimento ao artigo 1º da resolução 97 ao final a Ariatec opinou pela citação dos responsáveis para que apresentasse razões justificativas sobre pena de responsabilidade os gestores foram devidamente citados mas somente a gestora Meire Maria Sérgio de Menezes presidente da Câmara Municipal de Jordão e os gestores José Gomes de Sousa presidente da Câmara de Tarauacá e Alírio Vanderlei Neto presidente do Interac apresentaram as justificativas e o Ministério Público de Contas pronunciou-se em todos os processos é um relatório excelente Obrigada usamos agora o representante do Ministério Público de Contas do Marcos Obrigado senhora presidente aqui estamos no processo 155 e em diante 155 se refere à Câmara de Jordão com ausência de todos os contratos do exercício sugestão de multa 156 da Prefeitura de Jordão falta dos contratos 48 53 58 64 houve pedido de dilação de prazo para a defesa mas também não utilizado pelo implicado sugestão de multa mais notificação aqui é nosso parecer o silêncio de pedir multa exclusivamente e também pedir multa associada com notificação portanto estou tentando respeitar a opinião colocada em cada processo o 157 vem da Câmara de Feijó se refere à Câmara de Feijó e constata-se a falta dos contratos número 1 a 5 de 2019 novo defesa sugestão multa 158 da Prefeitura de Feijó omissão de todos os contratos de 2019 novo defesa aplicação de multa e a sugestão 159 da Prefeitura de Tarauacá omissão de seis contratos sem defesa orientação de multa 160 Câmara de Tarauacá atraso de todos os contratos de 2019 a defesa não justificou não justificou o descumprimento da resolução 97 161 do Interac omissão dos contratos 4 e 6 defesa pela análise sugestão de aplicação de multa mais notificação são os pareceres Obrigada seu procurador com a palavra sua excelência relatora Obrigada excelência e assim diante de todo o exposto proponho que esta Câmara aplique multa no valor de 3.570 reais nos termos do artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 em face do descumprimento do artigo 5 da resolução número 97 para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste de tudo de tudo a senhora de tribunal a senhora meire Maria Maria Sérgio de Menezes Silva presidente da Câmara Municipal de Jordão senhor Elcio de Lima Farias prefeito municipal de Jordão senhor José Cleomar de Nascimento presidente da Câmara Municipal de Feijó o senhor Kelf Roberto Cavalcante Lima prefeito municipal de Feijó a senhora Marilete Vitorino de Siqueira prefeito municipal de Tarauacá o senhor José Gomes de Souza presidente da Câmara Municipal de Tarauacá e ao senhor Alírio Vanderlei Neto presidente do Instituto de Terras do Acre Interac determine a senhora Meire Maria Sérgio de Menezes ao senhor Kelf Roberto Cavalcante Lima e a senhora Marilete Vitorino de Siqueira que providencie no prazo de 30 dias contato da notificação a inserção dos contratos de 2019 que porventura ainda não tenham sido lançados no portal de licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre e Lincoln objetivando atender o que determina o artigo 1º da resolução TCR 97 de 2015 notifique a senhora Meire Maria Sérgio de Menezes Silva presidente da Câmara de Jordão o senhor Elcio de Lima Farias prefeito municipal de Jordão o senhor José Cleomar Gomes do Nascimento presidente da Câmara de Feijó o senhor Kelf Roberto Cavalcante Lima prefeito municipal de Feijó e a senhora Marilete Vitorino de Siqueira prefeita municipal de Tarauacá e também o senhor José Gomes de Souza presidente da Câmara Municipal de Tarauacá e o senhor Alir Vandesley Neto presidente do Interac para observar nas próximas edições da matéria a obrigatoriedade do cumprimento referido a norma sobre pena de responsabilidade e após a normalidade de estilo o arquivamento dos atos é como proponho os meus votos senhora presidente e senhores conselheiros Acompanhe o voto senhora presidente Acompanhe o voto senhora André Malheiro Acompanhe o voto não havendo mais processos a serem julgados nem expedientes a serem livros faça as comunicações com a palavra o nosso ministro representante do município do Contas Obrigado senhora presidente eu o processo na pauta de hoje o processo número 3 se encaminhava para aplicação de multa foi até nesses termos o voto do conselheiro Valmir Ribeiro quanto a divergência do conselheiro Malheiro que voltou atrás do seu posicionamento dizendo que era o caso de aplicação de multa portanto ao invés de se manter essa decisão discrepante das demais eu pediria se não fosse o caso de renovar a apreciação desse caso e votar conforme estavam as pretensões do nobre relator e assim evitamos um recurso evitamos trâmite e é possível perfeitamente fazer isso porque a decisão pode ser corrigida até a sua publicação e como é o caso colegiado agora é o momento adequado para que isso aconteça ou se relator do processo senhor presidente senhora presidente nobre procurador do Ministério Público para mim nada contra tenho inclusive o meu voto inicial sigo meu voto inicial e aí o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro é quem vai decidir quanto ao seu voto nessa mesma linha eu peço minhas escusas até porque houve a reunião e a gente acertou que a data era dia 18 de junho então julho de 2018 a reunião é que foi agora em fevereiro de 2020 mas eu entendo que o número 2 também também está na mesma situação apesar do pedido de ativamento então era o 2 e o 3 da pauta é verdade o 2 também o 2 também é a mesma situação porque ele é que induziu até essa linha de raciocínio do 3 então do 3 eu já acompanho o novo relator e agradeço até essa iniciativa para a correção do voto eu também ouço o conselheiro relator sobre o processo número 2 da pauta processo 17411 é da mesma forma senhora presidente para que possamos continuar no mesmo pensamento perfeito então todos nós somos unânimes nesse mesmo processo pela aplicação de luta assim está corrigida a votação desses dois feitos que bom se fez ficamos justos ficamos justos é toda a palavra ao nosso ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nery de Olímpico agradeço senhora presidente eu gostaria de de agradecer ao convívio com vocês de encontrá-los com saúde né queria fazer minha prece de novo em prol do nobre conselheiro José Augusto que se encontra em recuperação graças a Deus está se recuperando e que Deus estenda a sua misericórdia a sua glória sobre a vida dele também peço pelo filho dele pelo colega Rivamar que também soube que também não está legal todos eles meus parentes temos parentes atravessando esse problema e conhecidos e por todos os anônimos todos que estiverem atravessando esse dilema aí que Deus é põe a sua mão em cima prazer em reencontrá-los desejo a todos em especial muita saúde até a coração obrigado doutor Mário conselheiro Palmi obrigado senhora presidente senhora presidente conselheiro Malheiro conselheira Maria Jesus doutor Mário Sérgio é doutora Érica servidora das sessões eu quero em primeiro lugar agradecer a todos por essa belíssima sessão e agradecer em especial a Deus pela proteção aos seus queridos filhos em especial ao nosso querido conselheiro José Augusto Arolde Faria que está se recuperando e com a graça de Deus vai ficar zerado vai ficar bonzinho se Deus quiser agradecer também a Deus por proteger todos os seus filhos nosso amigo doutor Ribamar que também está doente precisando de orações e a todos aqueles que estão nos hospitais em suas casas nas ruas onde quer que seja que Deus os proteja e traga pronto restabelecimento da sua saúde esperamos ser ouvido mais uma vez e que Deus nos proteja sempre era isso minha nobre conselheira presidente muito obrigado excelência eu queria fazer cor tudo isso que foi dito pelo momento aqueles que estão precisando temos recebido com alegria as notícias de melhoras do Zé Augusto do Ribamar então torcer para que continue nessa mesma linha dar força a todos os que estão passando por alguma dificuldade né queria agradecer todos os que nos ouviram dizer da satisfação de ver 161 processos saindo e agradecer a todos pelo momento então nada mais a comunicar excelência excelência também só cumprimentar a todos e engrossar esta corrente de oração né por todos os não só os nossos amigos mas também aqueles que nós nem conhecemos mas que estão aí sofrendo com esta pandemia e que nós nos aliamos também pedimos a Deus que os restaure né restaure a sua saúde que proteja também a todos nós que ainda estamos aqui alguns já passaram né e outros ainda estão livres como é meu caso graças a Deus espero não não passar por isso mas também tenho tenho falado com a Maria José então até a noite conversei a gente acompanhando aí as as notícias e vendo que o Conselho José Augusto está né nessa luta e se Deus quiser vamos vencer junto com ele nós aqui rezando e ele lá enfrentando mas se Deus quiser logo logo ele estará conosco aqui nas nossas sessões é ainda sejam virtuais não sei mas também nas presenciais né que ele possa estar conosco ainda por muito tempo e assim seja né e também agradecer da participação da gente poder estar realizando esta sessão aí como o conselheiro o Malheiro ressaltou com tantos com tantos processos né 161 e eu quero registrar que só meu foram 65 muito obrigado e beleza então quero também agradecer a todos e dizer também da minha solidariedade e das minhas orações por todos os que estão e temos inclui também agora os familiares do do Mário nós estamos sabendo nós estamos aí pedindo ao nosso bom Deus que venha curar né o conselheiro de greve o domar o fruto do filho dele e todos os enfermos né que nós conhecemos também temos servidores do tribunal temos o Ricardo né que trabalha sempre servindo aí que também está aí e outros né que nós temos pedido ao Senhor que ele na sua misericórdia e no seu poder venha ajudar né ajudar também os médicos que estão nessa batalha de maneira especial o nosso presidente o senhor Antônio Cristóvão como a frente junto com a equipe dele com o Mário com a Érica que tem sido cansados contigo para nos permitir estarmos aqui fazendo a nossa participação institucional né nesse nesse novo formato e também os nossos setores que têm trabalhado né incansavelmente dando conta né de todo o trabalho no tribunal mas não temos parado os nossos serviços estão trabalhando né e isso é muito importante que eu registro o meu agradecimento a esse esforço que nos possibilita desejamos saúde de nós dos nossos familiares a todas as pessoas que estão nas ruas que não sequer podem contar com uma ajuda impedida mas estão ali também sendo livradas né os nossos olhos como bem disse o presidente Cristóvão e outras ações que a gente também possa naquele momento nós pudermos ajudar a estar estendendo as nossas mãos agradeço a todos não havendo nada mais a tratar encerro a sessão para os procedimentos de estudo para a dia e hora documental bom dia a todos obrigado